Estão a ouvir-me? É que eu tenho uma coisa para vos contar, mas tenho-me para meter que guardo um segredo. É que do outro lado, há um mundo novo. Um mundo onde se pode sentir e se sabe o que se fazer com isso. Um mundo das emoções. E lá vive um ser que me pareceu tão só e tão alegre e tão raivoso e com tanto medo. E eu pensei, vamos entrar? E eu pensei, vamos entrar?